Eu Quero Estar Por Aí De Orinda, Mossoró De Porto Alegre, a Recife De São Paulo, a Maceió De Curitiba, Natal De Fortaleza, Belém Brasília, Belo Horizonte De Manaus, a Santarém Eu Quero Estar Em Um Bloco Sujo Batendo na Lapa Também no Talento da Vela no Lapa Faço xingando, espalhando o tesão Quero sentir a alegria daquela Que a gente até chora cantando o enredo da nossa escola Que passa sambando com a empolgação Quero pular na cadência do freio Estudar na escola de samba Todo brasileiro é um bamba Quero pular na cadência do freio Estudar na escola de samba Todo brasileiro é um bamba Eu Quero Estar Por Aí Eu Quero Estar Por Aí Na Minha, Na Sua No Carnaval do Brasil No Meio da Rua Do Rio até Salvador De Rio e da Moçoró De Porto Alegre a Recife De São Paulo a Maceió De Curitiba a Natal De Fortaleza a Belém Brasília a Belo Horizonte De Manaus a Santarém Eu Quero Estar Em Logo De Sujo Batendo na Lava Também no Talento da Bela No Largo Faço xingando, espalhando o tesão Quero sentir a alegria daquela Que a gente até chora Cantando o enredo da nossa escola Que passa sambando com a empolgação Quero pular na cadência do freio Estudar na escola de samba Todo brasileiro é um bamba Quero pular na cadência do freio Estudar na escola de samba Todo brasileiro é um bamba A CIDADE NO BRASIL